Olá, boa tarde. Um mês após o início do processo de revisão dos auxílios doença, o INSS cancelou aproximadamente 80% dos benefícios revisados até 15 de outubro. O Instituto garante que a ação é decisiva para reduzir o número de fraudes. A Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas, no entanto, contesta a maneira como as decisões estão sendo tomadas. E a Arapaga INSS como autônoma. Com problemas gástricos e de artrite e artrose nas mãos, estava recebendo auxílio doença há seis meses. Ela deveria ter recebido pelo correio o resultado da última perícia realizada em 17 de agosto, mas isso não aconteceu. No último dia 5 foi ao banco e teve uma surpresa. Descobriu que seu benefício havia sido cortado. Chegou o mês passado para receber, não tinha dinheiro, chegou esse mês, não tem para receber e eu estou marcando perícia em cima de perícia. IAR é uma das 24.569 pessoas no Rio Grande do Sul que entraram no programa de revisão dos benefícios por incapacidade. A Previdência já enviou mais de 15 mil cartas convocando os segurados para refazer a perícia. Pelo último levantamento, pouco mais de 2 mil perícias foram realizadas. Dessas, 1.651, ou seja, 81,25%, tiveram o benefício cortado. O advogado da Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas diz que a entidade não é contra a revisão, mas sim contra a forma que está sendo feita. Casos em que há uma decisão judicial antiga que concedeu o benefício e agora, nessas novas chamadas, o INSS nega. Então, não há contraditório, não há produção de provas e simplesmente uma perícia que naquele momento verifica e nega o benefício à pessoa. A Associação orienta os segurados a comparecer à perícia e, em caso de corte no benefício, ingressar na Justiça contestando a decisão. Na fronteira oeste, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Uruguaiana, faz mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em São Borja, tempo parcialmente nublado, máxima de 22. Em Alegrete, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mínima de 17 e máxima de 22 graus. A chuva começa a diminuir no estado, mas pelo menos 18 municípios de todas as regiões ainda registram pessoas fora de casa. A expectativa é de que as famílias comecem, aos poucos, a retornar para suas residências à medida que o nível dos rios baixar. A situação mais preocupante, que tem sido monitorada pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, é dos vales do Rio Pardo e Itaquari, região metropolitana e central do estado. Na capital, as áreas com risco de desmoronamento preocupam os agentes da instituição. Pelo menos até domingo, a chuva dá uma trégua em todo o estado. Somente em Porto Alegre, nos últimos três dias, choveu mais do que a média para todo o mês. O monitoramento feito pelo Centro Integrado de Comando da Cidade, o SEIC, mostra que somente no bairro São Geraldo choveu 164,8 milímetros. A média para todo o mês seria de 114 milímetros. O grande volume de chuvas faz com que as atenções da Defesa Civil agora se voltem para as zonas de risco de desmoronamento. O solo encharcado, o vento faz com que alguns vegetais com uma manutenção inadequada tenham uma possibilidade de comprometimento. Então é uma fase também importante para nós, onde a gente vai avaliar algumas vegetações em algumas áreas de suscetibilidade, justamente para que não haja problemas. Mesmo sem chuvas, nas últimas horas, o nível do Guaíba continua subindo, devido ao escoamento das águas dos rios que deságuam na bacia. A Defesa Civil monitora a situação. Na primeira medição de hoje pela manhã, o nível do Guaíba estava a 1,82 aqui no Caio Central e 1,33 na Ilha da Pintada. Por enquanto, a situação é de atenção. A Defesa Civil emite alerta quando o nível do rio está a 1,80 na Ilha da Pintada e chega a 2 metros aqui no Caio Central. A projeção da cota da cheia do Guaíba deve se confirmar amanhã. A maior vazão do rio Jacuí ainda está para chegar à bacia. Isso deve acontecer nos próximos três ou quatro dias. A Prefeitura de Montenegro assinou ontem à noite o decreto de situação de emergência em função da enchente. O Executivo estima que 30% das vias estejam alagadas pela cheia do rio Caí. Desde a noite desta quarta-feira, o nível do rio vem recuando, mas com as fortes chuvas de ontem, a serra, a situação pode se agravar novamente. Acompanhe na reportagem da TV Cultura do Vale de Montenegro. Morador do bairro industrial, Luiz Cláudio já está acostumado. A cada enchente, ele se muda com a família para o Ginásio Azulão, no Parque Centenário de Montenegro. A novidade dessa vez é a pequena Larissa, de apenas dois meses. Como ela é novinha, daí é uma experiência, a primeira experiência é uma situação meio complicada. São 84 crianças e adultos abrigados no ginásio, que graças à solidariedade dos montenegrinos, recebem roupas, refeições e não passam fome nem frio. Já estamos preparados, graças a Deus, assim como aquelas cinco enchentes do ano passado, a gente pegou e se estruturou bem, né? E até já temos bem preparados já para uma suposta, né? Retirada de mais famílias ali das zonas ribeirinhas. A boa notícia é que nessa quinta-feira, o sol voltou a aparecer e a chuva finalmente deu uma trégua. Desde a madrugada, o nível do rio Caí estabilizou e começou a recuar. De acordo com as medições da empresa TANAC, que faz um monitoramento regular, às três horas da manhã, o nível do rio estava em seis metros e três centímetros. Às oito horas, chegou a cinco metros e noventa e nove centímetros. Mas os indicadores apontam que com as fortes chuvas de ontem, o rio pode voltar a subir nas próximas horas. Mas a água que sobra nas ruas pode faltar nas torneiras. Isso porque uma bomba de recalque da Corsã, que fica junto à beira do rio, não está funcionando devido ao corte no fornecimento de energia. Por isso, a Corsã pede para que as pessoas utilizem a água racionalmente, para evitar cortes no abastecimento. Ontem, no final da tarde, a Prefeitura de Montenegro decretou situação de emergência. Com isso, a expectativa é de ajuda dos governos do Estado e Federal para as famílias atingidas pela enchente. Na madrugada desta quinta-feira, um homem morreu afogado quando tentava atravessar de carro a enchente no bairro Várzea, em Santa Cruz do Sul. Três rodovias federais e sete estaduais estão totalmente bloqueadas devido aos estragos causados pela chuva, que caem desde o fim de semana. Na ERS 287, o acúmulo de água fez com que a passagem pelo trecho entre os municípios de Candelária e Novo Cabrais fosse interditada. Existe, inclusive, o risco de parte da estrada desmoronar. Isso porque um bueiro sob a rodovia não deu conta do escoamento. Também na região central, em Cachoeira do Sul, este prédio onde está previsto o funcionamento de uma escola de ensino médio foi invadido pela água. Na Vila Piquiri, pelo menos 20 pessoas tiveram que abandonar dezenas de casas alagadas. O pavilhão comunitário da área, perto da BR-290, abriga as famílias. Elas recebem apoio da Defesa Civil, do Exército e de voluntários que fazem doações. A votação do projeto de lei do Executivo que regulamenta aplicativos de transporte de passageiros como o Uber foi retomada esta manhã pela Câmara de Vereadores da Capital. A proposta começou a ser votada em 29 de setembro, quando os parlamentares aprovaram a primeira emenda que trata da instalação de equipamentos para monitorar as viagens. No total, são 57 emendas ao projeto. O esquema de segurança segue o mesmo. São distribuídas 100 senhas para motoristas de táxi e outras 100 para os motoristas dos aplicativos acompanharem a votação no plenário. A sessão deve seguir até o final da tarde. E agora a saúde. O Hospital de Montenegro, que atende 100% pelo SUS, foi habilitado por meio de uma portaria do Ministério da Saúde como centro de atendimento de urgências aos pacientes com acidente vascular cerebral. O hospital é referência para 14 municípios e, em 2015, prestou 30 mil atendimentos. Uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde habilitou o Hospital Montenegro a se tornar um centro de atendimentos de urgência tipo 3. Esse tipo de procedimento é voltado para o acolhimento de pacientes com acidente vascular cerebral. Com a nova normativa, o OHM começa a etapa de adequações físicas e técnicas para fazer esses serviços médicos. A partir de agora, pacientes diagnosticados com AVC, que antes eram encaminhados para outros municípios, passam a ser atendidos em Montenegro. Até hoje o OHM transportava os pacientes que necessitavam de tromboles, um tratamento mais avançado, para canoas, por não ter a medicação e não ter estrutura para poder realizar o tratamento aqui. A partir da homologação dessa portaria, a gente está habilitado a realizar o tratamento completo do AVC na instituição. A conquista desse atendimento para a população é resultado da melhoria dos serviços prestados pela instituição, que completou em setembro quatro anos de atendimentos 100% SUS. Neste período, foram realizados quase 150 mil procedimentos pelo OHM, entre eles ultrassonografias, tomografias, ecocardiogramas e raio-x. O hospital também conseguiu um empréstimo de cerca de 6 milhões de reais para actar dívidas tributárias da instituição. Esse déficit financeiro colocava em risco a permanência do OHM dentro do programa PRO-SUS do Ministério da Saúde, que possibilita que esses atendimentos possam ser realizados. Está confirmado a Lactalis Multinacional, que trabalha com produtos Lactidis, ou melhor, Laticínios, vai investir mais de 100 milhões de reais no Rio Grande do Sul. Os investimentos incluem ainda a mudança da matriz da empresa no Brasil para Porto Alegre e a inclusão de mais uma fábrica na unidade de Teotônia. A reunião entre o governo do estado e a Lactalis terminou na manhã desta quinta-feira. Ficou acertado que a multinacional vai transferir sua matriz brasileira de São Paulo para Porto Alegre e investir no total 104 milhões de reais no estado. Com isso, deve aumentar a produção da matéria-prima nas unidades da Lactalis no Rio Grande do Sul, situadas em 3 de maio, Ijuí, Santa Rosa e Teotônia. Nesta última, a empresa pretende instalar uma fábrica de garrafas para embalagem de produtos. A Lactalis é responsável pelas marcas LG, Parmalat e Batavo. O secretário de Agricultura do estado, Hernani Polo, comentou sobre a negociação. Convergem com o trabalho que nós estamos fazendo no sentido de buscar transformar mais a nossa produção lá primeira, lá no campo, na agricultura, em produtos com valor agregado. E é exatamente isso que vai acontecer. É um sinal muito positivo de que a decisão da empresa de investir no Rio Grande do Sul, certamente, trará no futuro, em outras etapas, mais investimentos. Se tornará a principal base produtora da empresa no Brasil, no nosso estado do Rio Grande do Sul. Os técnicos administrativos em educação da Universidade Federal do Rio Grande entraram em greve nesta quarta-feira. A categoria paralisou as atividades para acompanhar o trâmite da PEC 241, que estabelece um limite para os gastos públicos. No Hospital Universitário, a mobilização começa no sábado. O projeto de emenda à Constituição também motivou uma reunião na Assembleia Legislativa com representantes dos Institutos Federais de Educação do Rio Grande do Sul. Na pauta, o congelamento dos investimentos no setor. O grupo pediu apoio dos parlamentares para a criação de uma frente de auxílio às reivindicações. O estado tem três institutos federais que atendem cerca de 50 mil estudantes. Na região da campanha, a nebulosidade aumenta no decorrer do dia. Em Bagé, faz mínima de 14 e máxima de 19 graus. Em Pelotas, sol entre nuvens, máxima de 21. No litoral sul, muitas nuvens à tarde e tempo firme à noite. Em Rio Grande, a temperatura varia de 17 a 20 graus. E na cidade dos meus versos, no sonho dos meus amigos. E nas brigadas das minhas portas, cháguas, quantia, Porto Alegre. E na cidade dos meus versos, no sonho dos meus amigos. Veja daqui a pouco, o projeto incentiva estudantes de passo fundo a desenvolverem aplicativos para celular. E em estandes, internet fomenta a formação de empresários cada vez mais jovens. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O alagoano Davi É um exemplo Aos 13 anos Ele criou um site Para venda de material escolar Mais detalhes Na reportagem Da TV Univates Davi Braga Tem 15 anos E já é sucesso No mundo do empreendedorismo Há 3 anos Ele criou um site Para venda de material escolar Quando eu era mais novo Eu recebi a educação Empreendedora Dos meus pais Eu nunca recebi mesada E eu sempre tive que me virar Para comprar as minhas coisas E quando eu era mais novo Meu pai me disse o seguinte Que empreender É resolver problemas E essa é a descrição De empreendedorismo Que eu mais gosto E a descrição De empreendedorismo Que eu mais uso Mas além de empreendedor Davi é estudante Ele está no primeiro ano Do ensino médio Ele precisa ir para a escola Precisa acabar o ensino médio Precisa ir para a faculdade Estudar Tudo isso Então essa também É a minha função Que é a mais chata De cobrar E eu faço questão Que ele não ache Que já conseguiu tudo Que já chegou no ápice Não E assim Ele precisa estudar bastante Precisa Já que ele influencia as pessoas Ele precisa estar preparado Isso daí É uma longa jornada Pela frente E eu faço questão De todos os dias Lembrar isso aí Hoje é um dia de quinta-feira Estou faltando aula Mas aí eu já Antecipei Todo o conteúdo Com os professores E eu já Respondi Essas atividades Que eram para frente Então eu não me atrapalho Empreendendo Dando palestras Então pouco tempo No meio do empreendedorismo O jovem já é destaque São duas palestras por mês Para contar a sua história Ele garante Que ainda sobra tempo Para a vida pessoal Muita gente acha Que eu só faço empreender Que eu só faço estudar Que eu sou um robô Que eu só faço fazer isso Mas não Eu sou uma pessoa normal Eu faço tudo Que um jovem Uma pessoa normal faz Sexta-feira Vou a casa dos meus amigos A casa das minhas amigas Eu vou para a churra A informação de que o litro da gasolina Poderá baixar 5 centavos Nos próximos dias Não é confirmada Por donos dos postos De combustíveis Isso porque o álcool Um dos componentes do produto Está em entre safra Segundo as distribuidoras O fato impede Que o valor caia Em 12 meses A gasolina subiu 9,77% A alta Foi superior A do IPCA Um dos parâmetros A inflação Que ficou em aproximadamente 8,5% Na região central Tempo nublado Com algumas aberturas de sol Em Santa Cruz do Sul As marcas ficam Entre 17 e 25 graus Em Santa Maria Tempo parcialmente nublado A máxima chega aos 23 Em Cachoeira do Sul Céu encoberto Mínima de 16 E máxima de 22 graus Veja a seguir Feira do Livro De Porto Alegre Que começa dia 28 Divulga programação oficial Mínima de 16 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 Na Serra Gaúcha, tempo nublado. Em Caxias do Sul, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Passo Fundo, sol alternando com pancadas de chuva. A máxima chega aos 26 graus. Na região noroeste, sol entre nuvens. Em Ijuí, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Na noite desta quarta-feira, a escola de samba porto-alegrense Bambas da Orgia apresentou o espetáculo Boteco em Azul e Branco. O show, no Teatro Renascença, colocou no palco a velha guarda da escola e sua música. A Bambas da Orgia nasceu em 1940 e foi campeã do grupo especial em 2013. A programação da Feira do Livro de Porto Alegre deste ano foi lançada oficialmente nesta manhã. E um dos destaques foi a campanha publicitária do evento, que alerta para o problema da educação brasileira, o analfabetismo funcional. A Praça da Alfândega ainda não tem os estandes da feira, mas a grande festa dos livros já começou. Há meses, as crianças das escolas da capital se preparam para o tradicional encontro com os autores. O agendamento para esses encontros começou em agosto, para que as escolas tenham tempo de promover a leitura e os encontros sejam realmente produtivos. Então, todas as crianças e adolescentes que vão para esses encontros tiveram contato com ao menos uma obra do autor anteriormente. Neste ano, o prédio do Memorial do Rio Grande do Sul vai ser usado para abrigar a parte internacional da feira. A programação foi lançada hoje. Serão mais de 170 palestras e 700 sessões de autógrafos. Entre tantos temas, a organização do evento propõe o debate sobre um grande problema do país, o analfabetismo funcional. Nosso índice de analfabetismo é muito alto, das pessoas que juntam letras, mas não juntam ideias numa concepção simplificada. Mas o que nós queremos falar é ver que tipo de políticas, o que nós podemos fazer, o que a população pode fazer através de políticas, de buscar que essas políticas sejam implementadas para que se melhore esse nível de leitura, para que mais gente possa estar em um estado mais cidadão de participação. Também foi lançada a peça publicitária da feira deste ano. A ideia é mostrar que todo mundo lê, mas às vezes não lê o que realmente importa. Vamos ter pessoas ligadas à parte, digamos assim, orgânica, medicinal, física, de por que isso está acontecendo, o que está acontecendo com o cérebro das pessoas hoje. Talvez seja até muitas mídias sociais, muita coisa, muita informação, e isso dê um certo cansaço nas pessoas. Será que é uma preparação que está sendo mal feita? As pessoas estão saindo da escolaridade e tal, mal preparadas. Então é hora de repensar. E a proposta da feira do livro é justamente isso, repensar essas posturas todas que nós estamos tendo com a educação no Brasil. E também dá para se engajar na campanha pela leitura. Clica em www.newsdaweb.com.br para ter uma surpresa. O canal aberto volta amanhã. Você fica agora com o plano de jogo. Mais informações da segunda edição às 7h15 da noite. Nós encerramos com um pouco mais da velha guarda dos Bambas da Orgia, em apresentação ontem no Teatro Renascença. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Música Música